Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Tapes te proporciona. Na segunda reportagem com a assistência social, com a Secretaria de Assistência Social aqui do município, nós estamos mostrando hoje um dos projetos mais bacanas aqui do município de Tapes, que são as Hortas Comunitárias. Um projeto muito lindo, que capacita crianças no envolvimento com a terra, com a plantação, com a parte lúdica do conhecimento e com as próprias hortas, orientadas aqui pela secretária Cláudia Rafaela, pela diretora Sinara Cidade e por todos os profissionais aqui da assistência social que desenvolvem as crianças aqui do município de Tapes e também das EMEIs, as escolas municipais aqui da cidade de Tapes. E este aqui, pessoal, é o resultado da horta produzida por essas crianças que agora eles vão mostrar, eles mesmos vão mostrar o que eles produziram aqui na terra dessa EMEI aqui, ó. O que é isso aí? É um rabanete. Olha aqui, ó. O que é isso aí que tu plantou? É um rabanete. Que legal! Saiu direto da terra aqui? Sim. Tu que plantou? Sim. Que legal! Ô, Cláudia, as crianças agora estão nos mostrando como ficou a plantação de rabanete e eu queria que tu nos explicasse a importância das crianças em ter o contato com a terra, com a plantação, com a horta comunitária, em ter esse envolvimento que a gente percebe aqui na habilidade educacional delas, Cláudia. Isso aí, Voltero. A gente está com esse projeto já há quatro anos e é um prazer quando eu estou nas creches, nas escolas, né? Não é mais creche, é EMEI, né? A gente está junto com a direção, com os professores. É um projeto bem legal. Faz quatro anos que começou e já estamos atingindo quase todas as nossas escolas e queríamos ter perna para conseguir fazer mais hortas comunitárias, porque a gente vê o quanto nossos pequenos, que no começo a gente achou que eles não iam se envolver, né, Sinara? E o quanto eles se envolvem, o quanto eles gostam de estar com a gente plantando e colhendo. Então, nossas plantações são totalmente orgânicas, a gente faz todo o trabalho também pedagógico em sala de aula, né? Sinara, tu como diretora e percebe também a evolução educacional como professora, qual a importância de ver tão pequenos já envolvidos com a plantação, com a colheita, sabendo qual alimento, vendo o alimento depois indo para o prato, como é que é ver esses pequenos se desenvolvendo? É muito gratificante, Voltaire. A parte pedagógica, né, que é trabalhada aqui na nossa EMEI, eles fazem todo um trabalho dentro da sala de aula, com os professores, depois eles vêm aqui para a horta, eles não pisam na horta, eles têm esse espaço, assim, eles cuidam bastante, né, os canteiros. A nossa cozinha também faz a separação dos resíduos orgânicos e lá atrás as crianças levam esses resíduos, as cascas, para a composteira, como a Cláudia falou, né, é toda a nossa horta orgânica. Então, é um trabalho muito bonito que está sendo realizado, né, com os nossos pequenos. Eles gostam bastante, a gente trabalhou a história do rabanete, o grande rabanete, que eles gostaram bastante, do vovô que plantou o rabanete, depois precisou de ajuda para colher, né, Ana Laura? E quem é que ele pediu ajuda? Vovô. Para a vovó, né, para a netinha, para o cachorro, para o gato, até o rato foi lá ajudar a acolher o rabanete. Então, a gente tenta trabalhar de forma bem lúdica, assim, todos os temas de importância ambiental, cuidado com a água, com o solo, e aqui, então, eles têm esse contato com a terra, com os alimentos. E aqui a gente consegue ainda ver um projeto mais lúdico deles, em contato com a terra, pegando na terra, com a natureza, se envolvendo realmente com a plantação. Qual a importância disso nos dias de hoje? É muito importante, né, eu acho que já que a gente está falando de horta, a gente está plantando aqui o futuro. E a gente está trabalhando com essas crianças e também com as famílias, né, que aí entra o trabalho do serviço de convivência, no sentido de reunir os pais desses pequenos, e para que eles possam dar continuidade a esse trabalho que vem sendo feito aqui, de ter uma outra relação com a natureza, né, uma outra relação, uma relação de respeito, né, de entender que o tempo da natureza é diferente do tempo do celular, né, Então são diversos os benefícios, né, a gente vai estar mudando a relação deles com a natureza, com o meio ambiente e plantando o respeito.